O que é isso aí, meu filho? Liga aqui! Liga aqui! Liga essa mangoza aqui, eu quero brincar com ele! Olha a mangoza! Nossa, a cara dele é de grito! Grito, né? Tá bom a mangoza! É a mangoza monstro ou a mangoza...? Do bem! Do bem! Que vida do mal! O mangoza mata todo mundo, né? Esse é do mal e esse aí é do mal! Olha o que que eu achei! A mangoza! A mangoza! No jogo da mangoza, você mata ele! Tem mais outro bonequinho aqui, ó! Peppa Pig! Peppa Pig! Eu não gosto de Peppa Pig! Tem um gatinho fofinho aqui! Dá umas porradas nele! Ele é bonitinho! Ele é bonitinho, né? Quer fazer carinho no gatinho? E tem o Buzz Lightyear também! Não, a mangoza é mais massa! Mais massa! Tem um bocão! Lá! Tem um bocão! Ele é bonitinho! Ele é bonitinho! É um bocão! Ah! Aqui! Ah! O Buzz Lightyear eu já filmei ele já! Aí tem bastante aqui, ó! Os alienzinhos lá! Os ETzinho! Boz Lightyear diferente Nave Do Boz Lightyear Eu não sei quem é esse cara feio aqui Do Boz Lightyear também Também não sei quem é essa mulher Do Boz Lightyear Também não sei Ah, esse aqui é o Boz Lightyear no espaço Esse aqui é do mal Esse aqui tem uma cara de mal mesmo Vai lá, tem uma cara de mal E esse aqui tem uma cara de bonzinho Como é que é a mesma coisa E aqui tem uma Boz Lightyear Um jato Aqui tem um jato Aqui tem um jato E aqui tem um Dr. Octopus com o Homem-Aranha Homem-Aranha gordinho Vamos ver o Homem-Aranha gordinho Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Obrigado.